Atenção! Partida para o fecho do Fast Six, sétimo páreo, Picoteiro e também Escudo de Amor. Enquanto isso, melhora por dentro o Lannister. Lannister foi para a dianteira, tirou vantagem ao Bryan, tomou o segundo lugar, Escudo de Amor em terceiro, Picoteiro em quarto, Bismarck corre no quinto lugar em cinco primeiros colocados, depois aparece em sexto o Olympique Edmonton, assim os competidores com o Olympique Eldoré em último, em penúltimo vai Indemude, já vão cruzando a seta dos últimos mil e quinhentos metros, e Lannister é o ponteiro, dois e três, o Bryan em segundo, Escudo de Amor corre no terceiro lugar, Picoteiro vai em quarto, na quinta colocação aparece o Olympique Edmonton, são os cinco primeiros colocados, enquanto Indemude e Picoteiro vão logo depois, a seguir aí na última colocação, corre o Olympique Eldoré, já vão para o final da reta, vão descer a grande curva, Bismarck é o penúltimo, descem a primeira parte da curva, Lannister é o ponteiro, Bryan vai em segundo, Escudo de Amor em terceiro, Picoteiro retomou o quarto lugar, o Olympique Edmonton vai em quinto, Indemude vai em sexto, Bismarck sétimo, último, Olympique Eldoré, cruzaram os nove centros metros, sinais e a ponta é de Lannister, do Ultimate Fish, tem dois e três corpos para o Bryan, correndo em segundo, enquanto o Olympique Edmonton melhora pelo terceiro lugar, brigando com Escudo de Amor, agora Escudo de Amor e vai ficando para a quinta, porque Picoteiro briga pelo terceiro com o Olympique Edmonton, depois Indemude, a seguir Escudo de Amor e Bismarck, sempre em último, Olympique Eldoré, concordam a cruz de chegada, e já entram pela guerra final, Lannister e O'Brien, O'Brien carrega pelo lado de fora, enquanto a Muita briga pelo terceiro lugar, Indemude lá por dentro, ele ganha terreno, vai buscar o terceiro, tomou a terceira, porque O'Brien dominou o páreo, avança por fora Indemude, O'Brien na ponta, Indemude em segundo, Indemude avança por fora, vai brigar pelo primeiro, Lannister volta por dentro, o páreo bom para fechar o fast, Indemude dominou, cabeça, Lannister retomou o canal, retomou a segunda, vai brigar pelo primeiro, vai para o painel, na ponta Indemude, Lannister segundo, O'Brien terceiro, cruzando a faixa final, depois brigando pelo quarto os Olympiques, Olympique Eldoré e Olympique Edmonton, muito bem, ganha Indemude, paga 4,20, e a dupla foi com Lannister, 1, 3,